Caso não o telemóvel acontece na aldeia Terra Santa, posto administrativo do Alessio, semana, vai vir a suspeito conduz motorizada com marca refor, que é uma vítima fetoída com motorizada, que é o telemóvel e o motor na bolsa. De repente, o suspeito J.V. vai roubar com a vítima com o telefone do telemóvel, que não vai roubar. Relacionamento do acontecimento, vítima ou que eles se acalem a polícia, e que os mais retos suspeitos referenciam a faturada, que captura que eles estão em escuadra do Alessio, que eles estão em identificação, que eles estão em rua. Incluso um INDDIFICAÇÃO , seuspeito reconhecimd sala no entrega ricas telemóvel neba vítima, não é vítima nos perdoa suspeito, ou não é policia nos russe que fale suspeito. Napoleão Xavier, Zémen.